Alô, alô! Eu sou o Francisco Lufinha, estou aqui no meio do Oceano Atlântico, em plena travessia de Portugal para as Caraíbas, já na reta final, a ver se chega amanhã. E só consigo fazer isto com muita resiliência, foi isso que eu aprendi. E dividindo isto a resiliência é o quê? O Rê vem de relativizar. A única forma de eu superar isto é relativizar os meus problemas, senão dá bem doido. Ou seja, se o kite cai, menos mal, caiu, não se rasgou. Se ele se rasgou a seguir, não explodiu. Portanto, há sempre uma coisa que podia ser pior e é sempre isso que eu me agarro. Às vezes coisas estúpidas até, imagina, é pá, o barco afundava-se, mas ao menos não estava um tubarão ali ao lado à espera. Mas isto faz-me rir e faz-me mesmo relativizar e faz-me pensar, ora lá, isto não é assim tão mau. Isto é muito importante. A seguir ao Rê vem o Zí, não é? De resiliência. Simplificar. É muito importante. Quando eu arranho para estes desafios são coisas enormes. Atravessar o Atlântico. São 3.600 milhas náuticas. 6.700 quilómetros. É um abuso. Tens que ir para o sul. Tens que passar ao corredor dos navios. Depois vais apanhar a mau tempo aqui. Depois as correntes. Depois as canárias. Depois o vulcão. Pá, depois não há vento. Depois cabo verde. É muito grande. Tens que pensar é dia a dia. O que é que eu vou fazer hoje? Qual é o meu desafio pequeno de hoje? O que é que eu tenho que fazer para o superar? E vamos lá. Amanhã há mais. Não pensar logo no grande. Senão começamos a fritar aqui o miolo. E não dá. Portanto é mesmo uma coisa de cada vez. Simplificar. Pequenas vitórias. Pequenas conquistas. E assim vamos ganhando ânimo. Que é muito importante para nos aguentarmos. Então, Rezi Li. O Li vem de líder. Nós temos que ser líderes do nosso próprio desafio. E um bom líder não é aquele que sabe tudo. E sabe sempre onde é que é. E as respostas. Não. É aquele que se tira. É aquele que vai. Abraça qualquer desafio. E descobre. Adapta-se. Procura soluções. Encontra um problema novo. E arranja uma solução nova. E dia após dia vai avançando. Problema após problema. Até chegar à conquista do desafio. Até isso mesmo que nós temos que nos agarrar. É descobrir. Mesmo sem certezas. Bora lá. E o Encia. Para terminar. É que precisamos de muita paciência. Eu estou há três semanas. E mais outros tantos dias de ficar à espera nas Canádias. Por causa do vulcão. Porque não havia vento. Isto demora tempo. As coisas não acontecem quando nós queremos. Hoje estava a apanhar um dia inteiro a andar a dar gás. Que era para chegar amanhã de manhã cedo. Tive quatro horas para tentar tirar a porcaria do caio de água. Que não saía. Partiu uma linha. Assim do nada. Quando podia ser um dia muito fácil como de ontem. Portanto, muita paciência. E assim chegamos lá e conseguimos superar tudo. Estes obstáculos todos. Destes desafios grandes. Sejam eles doenças. Travessias. Trabalhos novos. Relações. Resiliência. É o que nos faz avançar. E é isso que me move. Tenho aprendido muito. Nestes desafios em alto mar. Conseguem ver aqui atrás a esteira do barco. Estou aqui a andar bem. O caio com o meu fundo. É assim rumo às caraíbas neste mais recente desafio de atravessar o Atlântico em solitário num barco a kite desenvolvido por mim. Vamos a isso. Vamos falando. Até logo. Muita resiliência. Tchau.